Está começando mais um Mix Móveis pra você com ofertas show! Não saia daí! Acompanhe com a gente! Dá uma olhada nos móveis que você encontra aqui na Trentine, gente! Olha esse conjunto todo em couro, 13 e 2 lugares, bonito, confortável. Preço tem que vir aqui pra conferir, viu? Mas garanto pra você, é caprichado! E olha essa mesa de jantar, 6 lugares, toda em madeira maciça, maravilhosa. Vai ficar muito elegante aí na sua sala de jantar. Esses móveis e muitos outros bacanas, bonitos, você encontra aqui na Trentine, no Mix Móveis. Então, vem pra cá! Essa é uma das poucas lojas que você vai encontrar uma peça como essa daqui, um canto alemão. Dá uma olhada, gente! Detalhe de mesa, aqui o assento, você pode trocar a almofadinha, fácil também, né? Aqui também você vai aproveitar de monte. Você que tem uma cozinha pequena, tem uma adega, olha que demais! Fascínimo! Pra você curtir muito! E super moderno! Você põe aqui esse assento aqui, essa almofada, esse plafond, você pode trocar no momento que você quiser. Com o menor preço, Arte Sul! Pensou em móveis em madeira maciça? Tudo em madeira maciça? É claro, estou falando de canto do sul, gente! Olha a variedade de móveis elegantérrimos e todos em madeira maciça. Aqui você encontra camas, roupeiros, salas de jantar, aparadores. Gente, muita coisa bacana que eu tenho certeza que você vai se encantar com os móveis aqui. Preço, preço caprichado pra vocês. Eles facilitam até 10 vezes sem juros. Então não perca tempo e venha correndo que é canto do sul aqui na Mix Móveis, hein? Essa loja faz estofados de fábrica e dá 3 anos de garantia na estrutura. Eu quero te mostrar essa mesa que é ótima pra você que tem um espaço pequeno na sua casa, quer receber as visitas, dá uma olhada aqui. É só fechar do outro lado, a mesa fica certinha pra você aproveitar de monte uma janta ou até mesmo um chá da tarde como você vê aí. Essa é uma outra opção um pouco maior e essa já tem a esteirinha que dá um charme todo especial na mesa. Esse vidro é MDF colado no vidro, então não tem perigo de quebrar. Vem negociar que tem condições especiais cliente Shop Tour na Premiere também.